Um assalto a uma empresa do Distrito Industrial de Manaus deixou o vigilante morto. É que ele reagiu. A gente mostra agora na reportagem. O desespero é de quem acabou de receber a notícia da morte do irmão. Charles Frank da Silva, de 46 anos, morreu depois de ser baleado em um assalto na empresa onde trabalhava. De acordo com informações da polícia, ocupantes de um veículo não identificado estacionaram aqui em frente à empresa. Eles desceram, renderam a vítima que estava naquela guarita. O vigilante reagiu. Foi o momento em que ele foi baleado na cabeça. O que foi passado é que os bandidos entraram, renderam ele, levaram a arma, o celular, a chave do carro, a carteira dele. Aí ninguém sabe, né? O vigilante foi socorrido e encaminhado ao Hospital João Lúcio, mas não resistiu ao ferimento. Tiraram o Charles no trabalho, minha filha, deram um tiro na cabeça dele. Pelo amor de Deus, avisa a negra que era para me avisar a minha irmã, que nós moramos todos perto do outro. Charles trabalhava em uma empresa de segurança não regularizada, que presta serviço a esta fábrica do Distrito Industrial. Segundo o Sindicato dos Vigilantes do Amazonas, o proprietário da empresa seria um policial militar. Infelizmente, mas um companheiro teve sua vida ceifada no exercício da atividade de vigilante. Agora vale ressaltar também que a forma que ele praticava a vigilância, não que seja culpa dele, de forma nenhuma, é um pai de família que estava atrás do sustento para a sua família, mas era uma vigilância clandestina. Uma vigilância clandestina que o responsável é quem vendeu o serviço da vigilância, que, segundo informações, é policial militar. E isso vem acontecendo costumeiramente em Manaus. A vítima deixou uma esposa e um filho de 15 anos. Horas depois do crime, a polícia prendeu os envolvidos na morte do vigilante. São eles, Matheus Trindade, Raimundo Freire, o Curica, Rainel Farias e Tácio Silva. Um menor de 17 anos foi apreendido e eles tentaram assaltar a empresa de transportes de carga no Distrito Industrial, onde Charles trabalhava. O grupo planejava roubar uma carga de aparelhos eletrônicos. De acordo com a polícia, os bandidos utilizaram três veículos na ação criminosa. Este Gol Branco, este caminhão Baú, que inclusive é fruto de furto, e também esse carro Estrada. Só que o planejamento deles de levar toda a carga eletrônica, avaliada em R$ 400 mil, foi por água abaixo, devido à reação do vigilante que correu quando viu o bando. Eles foram presos na Avenida Tefé, no Japim, zona sul da capital. Durante o trabalho investigativo, nós recebemos a informação do setor de inteligência, de uma denúncia, inclusive, que os indivíduos teriam acabado de praticar um crime de latrocínio. Foi quando, na Avenida Tefé, nós conseguimos nos deparar com o veículo Estrada ou Gol Branco e esse caminhão Baú proveniente do furto, como eu mencionei, na Praça 14. E a partir daí, nós fizemos a abordagem e conseguimos achar com esses indivíduos o revólver usado na ação. Segundo a polícia, o Eliton Ramos também participou do crime. Ele pode ter passado informações sobre a chegada da carga na empresa. Essa carga estaria essa semana na empresa, no Distrito Industrial, e quem teria dado essa informação seria um funcionário da própria empresa. Os criminosos também fizeram parte do assalto a um caixa eletrônico no início do mês no Hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro. Do local, eles conseguiram levar mais de 120 mil reais. É importante frisar que, durante o roubo no Hospital Eduardo Ribeiro, onde eles estavam cortando o caixa eletrônico maçarico, que foi o Curica que levou todos esses objetos para cortarem o caixa eletrônico. E a informação teria vindo do presídio, né, de um indivíduo conhecido por Álvaro, Álvaro Terço. Indivíduo esse é responsável por um roubo ocorrido em 2014 no Banco Itaú, onde levaram uma quantia de 680 mil e atravessaram um ônibus na avenida, no bairro da Compensa. A polícia investiga agora a participação de mais pessoas nos assaltos. Os adultos foram autuados em flagrante por latrocínio, roubo seguido de morte. Já o adolescente vai responder por ato infracional análogo ao crime de latrocínio. Um absurdo, né? E a Secretaria de Segurança Pública apresentou mais de 400 celulares e também produtos eletrônicos apreendidos na Zona Leste da capital. A nova fase da operação Fora Diária apreendeu 419 celulares, 30 tablets e dois notebooks. Lojas de assistência técnica e revendas na Feira do São José II foram o alvo da ação. Todo esse material, eles não tinham procedência, não tinham nota fiscal, não tinham ordem de serviço que estavam fazendo algum reparo e estavam sendo comercializados também a grande parte deles. Doze pessoas foram detidas, mas nenhuma será presa. Todas serão ouvidas e liberadas. Já os aparelhos vão ser catalogados e devolvidos aos donos. Durante a semana ainda a gente vai estar emitindo nota para que as pessoas possam vir à delegacia geral, na delegacia interativa para reaver seus aparelhos. Da última operação realizada em março, mais de 100 celulares ainda não foram resgatados pelos donos. No próximo bloco, pesquisadores da Embrapa desenvolvem uma ração para peixes capaz de eliminar parasitas. É depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto